O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, participou em Palmas Tocantins da reunião do Colégio Nacional de Segurança Pública. O evento, realizado nesta quinta-feira, dia 7, também contou com a participação do governador do Estado, Mauro Carlesse. Durante a reunião, Torres apresentou aos secretários algumas ações realizadas pelo Ministério para auxiliar os Estados no fortalecimento da segurança pública e no combate ao crime organizado. De acordo com o ministro, desde 2019, o governo federal já repassou mais de R$ 1,5 bilhão para os Estados e Distrito Federal investirem em segurança pública. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.